É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou Me encomar e buscar alegria Essa onda é minha companheira, educadora de limer Estou com ela todo dia É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou Dia a dia, sol a sol Estou curtindo o som da educadora Se é dia de futebol Muita emoção na informação da educadora Na educadora o bom gosto chegou e parou É nessa onda que eu vou, educadora É nessa onda que eu vou, educadora É nessa onda que eu vou, educadora Educadora CYK531, ondas médias, 1020 kHz CYG852, ondas tropicais, 2380 kHz Na internet, educadora.am, no instagram, no twitter, no facebook, em todas as plataformas Sempre ao seu lado Muito mais que rádio Educadora Educadora Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular Mais um campeão de audiência A Hora do Trabalhador Educadora 5h31, a Hora do Trabalhador Com apoio medical Como o tempo passa Já são 45 primaveras que a medical deixa sua vida mais azul E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados Para participar é fácil Você, cliente medical, preenche o cadastro e concorra a prêmios Acesse 45idadeazul.com.br Para comemorar 45 anos, 45 prêmios Está no ar A Hora do Trabalhador O programa diário da USTL União Sindical dos Trabalhadores de Limeira Seja bem-vindo Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador Hoje é quinta-feira Hoje nós recebemos aqui O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Limeira E o presidente da União Sindical de Limeira O STL Dito Barbosa União Sindical dos Trabalhadores de Limeira O Dito Barbosa Está aqui preparando a fala dele A respeito de temas da cidade Hoje a gente sempre está falando aqui sobre reformas Coisas do país Hoje a gente vai falar um pouco sobre Limeira Né, Dito? Boa tarde Boa tarde, André Montanher Boa tarde Você, trabalhador Trabalhadora Você, munícipe Está aí sintonizado Na Hora do Trabalhador São alguns assuntos pertinentes Que é de interesse social Para toda a nossa cidade A gente não pode esquecer O trabalho que foi feito Com aquela cartilha O Dito está com o exemplar da cartilha No período eleitoral Porque aquilo não fica só em eleição Para a União Sindical Aquela é uma cartilha para ser seguida Para ser perseguida Diante do poder público E tem alguns temas Que a gente olha O Dito estava me mostrando um tema aí Que é a capacitação profissional Um tema caro para a cidade Muito importante Mas que infelizmente, né, Dito? Não está do jeito Que a massa trabalhadora precisa, né? Observa bem Às vezes a gente fala De que entra um governo Sai outro As pessoas só prometem as coisas Em época de campanha política Depois cai no esquecimento No caso Que aconteceu aqui No meados de abril de 2016 O governo então Paulo Adich Fez um lançamento Na prefeitura Programa de capacitação profissional E naquela época A gente começou a estudar Uma forma E por isso que nasceu a cartilha Entendeu? Para a gente começar a ver O interesse social Da comunidade limerense Como que a gente Nós íamos trabalhar Em prol Do desenvolvimento sustentável Para uma cidade Aí nós criamos a cartilha Que na cartilha fala Para criar um centro municipal De inclusão social Que é a capacitação Qualificação profissional Então foi um dos temas Que a gente discutiu muito Na época Que é o social Porque é a geração De emprego e renda E isso Foi um tema Bastante debatido Na época Para a gente Achar caminhos Mas depois Vai daqui Vai dali E começa Aí nós entramos Na área Da falta De moradia E hoje E hoje a gente A gente vê Que a qualificação Profissional Quando a indústria Da construção civil Ela começa a despencar Ela começa a melhorar Porque o mercado Vai se aquecendo Entendeu? O pessoal vai vestindo mais Na reforma de residência Em compra de terreno Em construção de casa De moradia Isso gera emprego E renda Para a cidade E nesse sentido O que nós fizemos? Nós estamos trabalhando Nós estamos trabalhando Junto com a Secretaria De Estado Para discutir A situação De geração De emprego e renda E na segunda-feira Passada Eu tive a grata Felicidade De receber lá No sindicato Dos condutores De veículos O secretário De Estado Da Secretaria De emprego Em relação Do salário O Zé Luiz Que é parceiro Que é presidente De um do sindicato Importante De Piracicaba Que é dos Metalúrgicos De Piracicaba Ele fez uma visita Até o sindicato Dos condutores E nós tivemos Duas horas e meia De bate-papo Para a gente Achar caminho Para geração De emprego e renda Aqui no nosso município Como que nós vamos Trabalhar Em prol Da nossa cidade De Meira E ele Deu bastante Ênfase Para que a gente Buscasse caminho Junto com a Secretaria Várias ideias Banco do povo Caixa Econômica Federal Eu achei interessante Então antes De você levar Para a sociedade Ou então Para o movimento Sindical De uma forma geral Você tem que Achar um caminho Porque quando Muitos falam Muitos prometem Ninguém faz nada Então eu achei melhor Além de discutir Essa situação Porque Lineira Como você mesmo Colocou na matéria Da luta Por moradia Acima de 20 mil Pessoas Numa espera Né É Esse foi A sua casa Sim 20 mil Foi o número Aproximado Das pessoas Que buscaram Participar Do cadastro O último cadastro Habitacional Que foi feito Na cidade E o número Até do ministério Das cidades Do governo federal Ele é um pouco Diferente Mas foi o número De pessoas Que buscaram Que estão querendo Uma casa própria Exatamente Moram mal De qualquer maneira O que nós representamos Na cidade Representamos Trabalhadores Sim Então a União Sindical Tem um agregamento Muito grande 80% da massa Trabalhadora E os trabalhadores Eles estão carentes De ter a sua moradia E buscam um espaço E a gente sabe Que a minha casa É a minha vida Mingou É, mingou E a gente sabe Também Que existe uma camada Que já tem Sua moradia Que de uma forma De outra Entre famílias Buscam Compram seus terrenos Ali Mas nós temos Que achar caminho Para o trabalhador Ter também A sua moradia E dentro desse aspecto Que a gente começou A trabalhar E ver Que a situação Econômica Do país Tem que mudar Nós não podemos Ficar à mercês Da política Nós temos Que ser criativos Nós temos Que buscar E interagir A sociedade Junto Aos sindicatos Entre as representatividades Civis organizadas E buscar caminho Foi o que eu fiz Os projetos habitacionais Do poder público Não dão conta De atender Essa demanda Exatamente Então o que nós estamos Fazendo Eu conversei Com o Zé Luiz Que é secretário De emprego Em relação Do trabalho Como que está sendo Feito A nível de Estado Como que Pirescaba Está vendo Essa mudança Dática O que ele poderia Como secretário Oferecer Para a nossa cidade Para nós desenvolver Um trabalho Em parceria Então foi uma longa conversa Várias Ideias Vários debates Que a gente tem que Achar um caminho Primeiro Para depois trazer Para o grupo A questão em si Porque depois a gente Já abriu Um caminho De diálogo Com o Estado É o que nós estamos Fazendo Para que Lineira Não fique no esquecimento Só nas promessas políticas Então a gente está fazendo Aquilo Que a cartilha Colocou Para então Candidatos A prefeito Na época O ano passado Para que ele Junto A União Sinical Desenvolvesse Esse tipo De trabalho Social Para a sociedade Não só no aspecto De moradia Mas na zeira Enfim Segurança Educação E a gente Achou que o tema Inicial Seria a moradia Porque a moradia Também agrega valor E dentro desse Agregamento A gente buscou O Estado Porque a gente Viu Que a gente tem Um parceiro Na Secretaria Que pode ajudar A gente a desenvolver Esse tipo De trabalho Aqui na nossa cidade Conversa de Sindicalista Para sindicalista José Luiz Ribeiro Como dito Falou Foi presidente É presidente Ainda é presidente Exato Afastado Afastado Mas Para 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 Sekretaria E os dois Numa conversa Numa conversa Bastante Uma conversa Bastante Focada Nas reais Necessidades Do trabalhador A união sindical Ela não foi constituída Para fazer a luta sindical Quem faz isso São os sindicatos A união sindical Ela cuida Da melhoria Do diálogo Com o poder público Exatamente para melhoria Da situação Da população E quando o poder público Para A OSTL Avança Quer dizer Achar caminhos Como você falou É o grande desafio Nessa questão da moradia Exatamente Porque nós temos Que a gente que vive Na representatividade profissional A gente tem que ter criatividade Para desenvolver qualquer tipo de trabalho A gente tem que ter criatividade Então você tem um projeto Você busca dialogar Com as pessoas que estão na pasta Ou seja Secretaria municipal Da nossa cidade Ou a secretaria de estado Como às vezes a gente busca A parceria na secretaria municipal Às vezes a gente não encontra Então a gente está buscando Fora o secretário de estado Para que ele nos auxilie Primeiro para achar caminho Para depois trazer o projeto pronto Para que a cidade desenvolva Entendeu? Então nós estamos fazendo ao contrário Em vez de fazer o projeto Da cidade Para levar para o estado Nós estamos fazendo ao contrário Nós estamos buscando o estado Para trazer para a cidade Porque a gente não encontrou Amparo Nas reuniões Que nós fizemos Estão fazendo Na área sul Com a secretaria de desenvolvimento Da nossa cidade Mas faz parte do jogo As pessoas acham Que a gente Está contra o governo Está contra As iniciativas De governos E não é nada disso A gente busca Priorizar A nossa cidade Dentro da demanda Daquilo que é necessário Para o nosso povo Eu não sei Se eu vou fazer uma defesa Do próprio governo Mário Botion Mas Na verdade é assim O país A questão Da verba pública Está escassa Hoje O poder público Em qualquer localidade Do país Está passando Uma dificuldade Muito grande Relacionada Sem verba Sem dinheiro Só cobrança Pega uma prefeitura Com um débito Muito grande Então para ele Colocar no eixo A prefeitura Para que ela Desenvolva o trabalho De promessa De campanha A gente sabe Que é difícil Às vezes a gente cobra Para as pessoas Acordarem Que a gente está vivo Para as pessoas Falarem Olha lá Aquela pessoa Está chamando Atenção Porque ele é Contra isso Contra aquilo Não Eu acho que daqui Para frente Eu vou falar bem Se não fazer nada Se não Eu vou falar bem Sabe o que? Porque o meu objetivo Não é com o poder público O meu objetivo É servir a população Então o poder público É um gestor público Que está trabalhando Recebe para isso Ele foi eleito Para isso E a caneta Está na mão dele A responsabilidade Está na mão dele Mas eu vejo ainda Que o povo Não sabe cobrar Porque se o povo Souber cobrar Um gestor público Não é para que As pessoas O poder público Cobre as pessoas As pessoas Tem que cobrar O poder público No fazer E no respeitar Cada um tem que fazer A obrigação também Para não largar Só na costa Do poder público O dever e a obrigação De cada cidadão Porque o cidadão Joga lixo Em qualquer lugar Faz pichação Então se a população Não ajudar A gestão pública também Não adianta só cobrar Então eu não vou cobrar Eu só vou mostrar Que existe caminho Existem formas Para que a gente Junto Possa fazer Um melhor trabalho Para que a sociedade Sofra menos Matéria do jornal Valor econômico De 10 de julho É recente É desse mês Restrição fiscal Afeta a minha casa Minha vida E faz sumir recursos Para baixa renda É nítida a redução Aqui a matéria Traz números Acho que nem compensa A gente falar Lá são números Elásticos Aqui E a gente está vendo Na real Na realidade No dia a dia Como estão escassos Raros Esses projetos Que envolvem O Minha Casa Minha Vida É hora Da gente Voltar A buscar alternativas Como essa Que você está falando Para que A própria Iniciativa privada Com apoio Do poder público Possa avançar De outra forma Não esperando Essa BMS É por isso Que tem que ter Criatividade A gente tem que estar Buscando recurso A gente está buscando Forma e maneira De fazer Então isso é difícil E gera ciumeira As pessoas Interpretam de outra forma Outros só sabem Criticar Mas não tem Nenhuma iniciativa Para ajudar A desenvolver um trabalho Nós estamos fazendo Um trabalho Junto Junto Entre aspas Nós estamos Acompanhando Acompanhando Toda a situação Da cidade Onde foi feita A moradia No caso do Rubi Como que está Sendo conduzido isso Nós estamos Acompanhando O transporte coletivo Para ver como que vai O desfecho Dessa situação Nós nunca fomos procurados Para discutir Debater a situação Uma vez Que quem paga Não é o poder público Quem paga é a sociedade Nós nunca fomos ouvidos Quer dizer Nós estamos esperando O desfecho da situação Mas nós poderíamos também Estar compartilhando E ajudando A resolver o problema Porque é difícil Você achar Que você sabe tudo E a gente Às vezes Não sabe tudo E é por isso Que eu fui buscar O secretário de Estado Que é um dirigente sindical Conheça 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 a realidade Da nossa região Para buscar Amparo nele Para ver o que o Estado Pode fazer Em relação A moradia Em relação A educação Em relação A outras atividades Que o município Carece E às vezes Com o auxílio De um secretário A população Mas Dito Dito está mostrando Aqui Fala para mim Para a gente Para o público Para o ouvinte Mais um pouco Um pouco mais Sobre essa iniciativa O que você já pode falar Eu falo que a gente Como está dentro De um trabalho Aí vendo Como que a gente Pode desenvolver A gente está acompanhando A central da cidadania Aí como que está sendo feito O desfecho Da compra De loteamentos De fazer loteamentos Com preço mais acessível Para a população A gente está vendo Aí vários locais E o que está ocorrendo É o seguinte Que tudo a gente espera Que corra bem Dentro de um cenário Que não prejudique A cidade Que ajude a cidade A desenvolver Que tenha crescimento Desenvolvimento sustentável E a gente também Tem que fiscalizar Porque às vezes O imóvel Tem vários imóveis Para vender E às vezes As pessoas acham Que aquele imóvel Está em condições de venda Às vezes ele tem Uma pendência jurídica Aí E a gente tem que analisar Porque aí Existe vários jurídicos Que a gente está acompanhando Acompanhando o desfecho Desses imóveis Que estão à venda Aí Para fazer o loteamento Mais barato Para aquelas pessoas Que tem menos Nas rendas Porque existe Três faixas O pobre, o médio O rico, o médio E o pobrezinho Então na classe média Aí está tendo Um equilíbrio financeiro Porque a maioria Tem a sua moradia Mas na classe trabalhadora Dos pobres Não tem essa É só a minha casa Minha vida Então nós estamos buscando Esse equilíbrio Nesse eixo Então por isso Que a central da cidadania Veio Numa hora Que é necessário A gente fazer Essa especulação Imobiliária Para a gente achar caminho Para que o trabalhador Tenha realmente A sua moradia Com preço mais excessivo Uma vez Que a minha casa Minha vida Está vendo Que está sumindo Do cenário Mas acontece Que todos os luteamentos Que está tendo visto Não é um só São mais Carece de uma De uma investigação jurídica Para ver se não tem Problema Aí que venha A correr No futuro Então o jurídico Está vendo E eu acredito Que no domingo Vai ter uma assembleia E aí vai ter O parecer jurídico De compra De alguns imóveis Que não são só uns Que estão sendo vistos Pela central da cidadania E isso pode acarretar Aí também Um até Um alicerce Para que a população De baixa renda Pode ter acesso Num lote mais barato Para que ele possa Construir a sua casa Num preço acessível Assim como Minha casa Minha vida E a coisa tem que ser feita Bem De forma bem responsável Analisando Antes De fazer Analisar A viabilidade Jurídica Documentação Porque se a documentação Está tudo em ordem Que está tudo liberado Para compra Obviamente que O anseio da população Dessa baixa renda E dessas pessoas De menos renda É óbvio Que você tirar Um determinado valor Dessa pessoa Vai fazer falta E a gente tem que Ter responsabilidade E acompanhar Isso de perto Para que o trabalhador E a trabalhadora Não seja Lesado E ao mesmo tempo Mostrar para eles A seriedade Que existe Entre Entre O sindicato Dos rodoviários Que eu não posso falar Aqui em nome Da OSTL Porque até então Eu não pedi autorização Para que a diretoria Me desse esse aval E eu estou trabalhando Em nome Dos rodoviários Para que esses rodoviários Tenham esse acesso Junto A esse trabalho Que a gente vem fazendo Obviamente Isso que eu vou passar Para toda a diretoria Da União Sinical Mas assim que tiver Um desfecho Que a gente vê Que tem um norte Cristalino Para que possa Agregar valor Depois Com as demais Entidades A reforçar o caldo Para que o trabalhador Brasileiro O trabalhador Limeirense Porque esse é um projeto De natureza social Não só de Limeira É um projeto Estadual Para o Estado De São Paulo E é por esse motivo Que o secretário José Luiz Viu com bons olhos Essa iniciativa E vai dar todo O amparato Para que nós Possamos fazer E desenvolver Esse projeto piloto Aqui em Limeira E levar Para as demais Para as demais Cidades Do Estado De São Paulo Existem diversas Iniciativas Aqui na história Da cidade Inclusive A gente conhece Limeira É Entidades sindicais Buscando essa coisa Da moradia A moradia É a base De tudo Para o trabalhador André Existem sindicatos Que a gente Não conhece Mas vários sindicatos Que fez esse tipo De ação Deu certo Só que ele é limitado Está entendendo? E o que a gente Tem que fazer É o seguinte É mostrar para a sociedade Que aquela camada De pessoas mais carentes Não pode deixar Só para o governo federal Nós temos que ter A iniciativa nossa Também Para aquela pessoa Que ganha ali Um pouco mais De salário mínimo Ter acesso Também Em ter a sua moradia Com o preço Mais excessivo Do mercado Que hoje Brasileiro O mercado imobiliário Ele tem Várias diferenças E várias camadas E uma das camadas Que hoje É carente É a camada Das pessoas Mais simples Mais pobre E é isso Que a gente Está debatendo É nisso Que a gente Está trabalhando Você citou o Rubi E o Rubi Hoje Se debruça Da dificuldade Fazer assim O que eles chamam De equipamentos sociais Cresches E Inclusive Uma creche Que estava programado Parece que houve Uma mudança De planos No Rubi Com relação Às pessoas Que vão morar lá Como é que Você pensa isso Para essa iniciativa Com relação A iniciativa Exatamente Que eu acho Que o social Quando você Pensa num planejamento Aí De uma estrutura Aí acima De 500 Moradia Você tem que pensar Numa estrutura Você tem que pensar Na escola Numa escola Você tem que pensar Na creche Você tem que pensar Num posto de saúde Você tem que pensar Num posto policial Você tem que pensar No transporte Você tem que plantar Na interrodovia Você tem que pensar Na área verde Você tem que pensar Na preservação Num todo Mas o que a gente Mais busca Né É interagir A comunidade Buscar E mostrar Que tem como E maneiras De fazer E é por esse motivo Que nós estamos Eu comecei a fazer Um trabalho De uma cooperativa De crédito imobiliário Por isso que eu fui Buscar o apoio Do secretário de estado Para que a gente Tenha acesso Não só Com a caixa econômica Mas também Com o banco do povo Porque isso faz Com que nós Possamos crescer Sem depender Do estado E sem depender Do município Somente com aqueles Que trabalham E que tem A sua carteira profissional Que tem O seu emprego Ele pode Ajudar muito A ele A ter a sua moradia Com custo Bastante baixo Assim como A minha casa Minha vida As pessoas vão descobrir Que está mais fácil Do que parece Né Olha Pelo menos O secretário Zé Luiz Ele viu com bons olhos Ele acreditou E está acreditando É questão A gente Depois conversar Mais Depois levar Depois buscar A secretaria Aqui da nossa cidade Buscar o poder público Quando a gente Falando assim Nós achamos Um caminho Eu não quero Que o caminho Seja construído Só pelo Dito Barbosa Não pelo sindicato Sondalviar Nós queremos interagir Toda a comunidade Todos os secretariados Aqui da nossa cidade O prefeito Enfim O vice A gente tem que buscar Caminho O que a gente tem Que mostrar Que existe interesse De fazer um bom trabalho Para que a sociedade De baixa renda Tenha também O seu espaço De moradia Aqui na nossa cidade São 20 mil Porque são muita gente Invadindo Você teve várias invasões Aqui Então já estão falando Em mais invasões Então o que a gente Tem que fazer É o seguinte É mostrar Ao cidadão limerense Com dignidade De ele poder comprar E ter sua casa Que amanhã ele possa Melhorar ela Ou possa vender ela E comprar uma outra melhor Que ele tenha Que seja dele Porque a coisa mais gostosa Que tem É quando você consegue Algo De tão importância Que é a moradia E você poder Desfrutar Da maneira Que você quiser E não da forma Que as pessoas Impõem Para você Porque hoje Você vai pagar 20 anos Minha casa Minha vida E sendo Dentro desse projeto Com 60 meses A sua casa está paga O seu terreno Está pago E você pode Desfrutar Daquele bem Que você conquistou Ao longo dos anos Não são 20 mil pessoas São 20 mil famílias Em Limeira De acordo com o cadastro Realizado no governo Anterior Que ou Vivem mal Ou vivem com a família Daquele jeito Lá Meio que encalacrado Com sogra Com isso Com aquilo Ou paga o maldito Aluguel Você imagina Porque tudo hoje Gera em torno Da exploração Todo mundo é livre E no mercado Nosso é livre Você tem um material Para você vender Você compra Se você quiser Então é livre o mercado E eu vejo que Cada um tem que Ver as suas possibilidades Mas nós Como trabalhador Como representante Trabalhador Nós temos que pensar Nesse outro lado Da moeda Que fala Eu não tenho condições De sair do aluguel Porque se eu pagar Um terreno Eu não pago o aluguel Entendeu? Então é nesse ponto De vista Que nós estamos Qualificando as pessoas Fazendo a moradia Capacitando as pessoas E o próprio sistema Da cooperativa Ela dá sustentabilidade Junto com a caixa econômica Para comprar O material O material aí Da construção civil Num preço mais acessível E ao mesmo tempo Servir aquele trabalhador Porque em pouco tempo A casa dele está pronta Ele vai sair do aluguel E vai pagar a prestação Que é daquele terreno Daquele bem Que ele comprou Que vai dar Para ele conciliar As duas coisas Então é nesse ponto Que a gente está pensando União de vários personagens Poder público Iniciativa privada Entidades Compras em grande volume Para reduzir o custo Exatamente 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 Porque não é muito É uma pequena parcela E essa pequena parcela Ela vai fazer diferença No cenário Nesse cenário Que a gente está debatendo O que acontece É o seguinte Nós não podemos Comprar de maneira nenhuma Qualquer tipo de imóvel Aí Para servir Aqueles carentes Por necessidade Sem saber Se aquele imóvel Está ou não Né Com toda a documentação Em ordem Para que aquele Aquele trabalhador Que é o trabalhador Possa comprar E não venha sofrer Depois Qualquer danos Então isso Nós como representante De classe trabalhadora Nós estamos fiscalizando Vendo Né Para que o trabalhador Não tenha prejuízo E isso a gente vai mostrar Para a sociedade Que de mãos dadas Com certeza Nós vamos fazer a diferença Aqui na nossa cidade Gente do meio Gente que conhece Acompanhando essa difícil Burocracia Desse processo A burocracia É complicada mesmo Mas Uma equipe toda De advogados Nós estamos Além De eu Como representante De um sindicato Da categoria Temos nosso advogado Tem advogado Da central da cidadania Então a gente vai fiscalizar Sim Para que as pessoas Não tenham prejuízo No futuro Então São coisas que nós mesmos Temos que Nos fiscalizar Então por isso Que a gente quer fazer Uma coisa diferente De maneira diferente Sem atropelar Sem prejudicar ninguém É o nosso objetivo Nosso ideal Servir Entendeu É por isso Que eu desgasto Eu fico aqui Eu estou indo Viajar Semana que vem Para exatamente Cuidar Desse tipo de ações Junto A Secretaria de Desenvolvimento Em Brasília Para que nós possamos Ali achar caminho Porque a gente tem Muito Amparo político Com muitas pessoas Que ao longo dos anos A gente conheceu Que hoje pode servir nós Uma vez que nós não temos Deputado estadual Temos federal Mas na esfera estadual Nós não temos Tem que buscar O tipo de secretariado Que a gente tem Como parceiro Como amigo Para servir Ao nosso povo E a nossa comunidade Que nós representamos Fala mais então Dito Sobre esse evento De domingo O que vai acontecer Nessa semana? Não Esse evento Nós vamos só participar Dizendo Que a capacitação Qualificação Profissional Nós temos que Debater isso Formar pedreiros Formar eletricista Formar pintor Formar Da camada Que é Da área Da construção civil Que eu falei Aqui com o Rangel No sábado Anterior Eu disse para ele Que esse tipo de trabalho A gente já ia desenvolver Eu sei que a correria dele É bastante Mas eu vou chamar Quando a coisa estiver Bastante encaminhada Chamar ele para discutir Debater Que é uma categoria Importante Nós podemos capacitar E qualificar O pedreiro O carpinteiro O encanador O eletricista O pintor Construindo casa Para o pessoal Para moradia Em parceria Com a Secretaria De Relações De Trabalho E Emprego E Salado Que o Zé Luiz Representa Que é Que é Emprego E Renda Essa Secretaria De Relações Do Trabalho Então a gente vai Buscar esse caminho Então ele já Sinalizou Que vai Dar esse apoio E essa Essa parceria E a gente Depois A gente discutindo Com o Estado Verificando as possibilidades Depois a gente vai Vê-la para o município Nós temos isso aqui Junto com o Estado Vamos agregar valor E aqui ninguém vai falar Que é projeto de A De B De C É um projeto Para a cidade Para o povo Que anseia ter uma moradia Porque a glória É de Deus Não é do homem Então tudo que eu faço Faço o amor Ao meu semelhante Sem pensar Em levar vantagem alguma O que nós temos que fazer É ter criatividade Para desenvolver um trabalho Que dê sustentabilidade Para o nosso município Beleza Benedito Honório Barbosa Presidente do Sindicato Dos Rodoviários de Limeira E presidente da União Sindical dos Trabalhadores De Limeira Valeu pela sua presença Dito Eu que agradeço Eu peço a Deus Que ilumine Que abençoe A cada um de vocês Que estão Sintonizados Ouvindo Nós que somos Que lutamos Batalhamos Do movimento sindical Vocês estão vendo Que essa reforma trabalhista A reforma previdenciária Da forma que veio E depois o aumento do combustível Já em seguida Se a gente não estiver preparado Para enfrentar essa realidade O nosso povo vai perecer Vai sofrer Já tem gente passando fome Já tem gente buscando Aí A gente sai na rua Vendo que as pessoas estão carentes E a obrigação nossa Como ser humano É ajudar um outro Porque Deus diz na palavra Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Então por isso Eu deixo uma boa noite Que Deus ilumine E abençoe a cada um de vocês Que nos ouve E a gente volta amanhã Com mais um programa A Hora do Trabalhador Sempre às 5h30 da tarde Tchau Apoio Medical Como o tempo passa Já são 45 primaveras Que a Medical Deixa a sua vida mais azul E para comemorar Serão sorteados 45 prêmios Entre os conveniados Para participar é fácil Você cliente medical Preencha o cadastro E concorra a prêmios Acesse 45idadeazul.com.br Para comemorar 45 anos 45 prêmios